Bom, galera, nesta aula nós vamos estar estudando sobre a regra da mão direita. A regra da mão direita deve ser utilizar a mão direita. Nós vamos estar utilizando aqui três situações, o fio retilíneo, espiras circulares e solenóide. Então, nós temos aqui um fio retilíneo, e nesse fio retilíneo eu tenho uma corrente elétrica, que é o I. Então, eu pego aqui a minha mão direita. O meu polegar, o dedão, vai ser representado pela letra, vai ser representado o I, vai ser a corrente elétrica. Tá bom? E os meus quatro dedos vão ser a corrente elétrica. Tá bom? Então, aqui nós temos um fio retilíneo, que eu vou representar por este pincel, laranja. Se aqui é o fio, e aqui minha mão direita, o I é o polegar, Então, o campo elétrico vai estar passando neste sentido aqui. Dedão, espira retilínea, que é a espira retilínea. O dedão é o I, que é a corrente elétrica. Então, o campo magnético vai estar passando neste sentido aqui. Aqui, ó. Tá certo? Então, ou seja, a corrente elétrica, então, o pincel, né, ele é abraçado pelo campo magnético. Então, este sentido aqui, ó, é a ideia de campo magnético, na regra da mão direita. Então, ou seja, se a gente for representar o campo magnético na espira circular, nós vamos representar neste sentido aqui, ó. Então, neste sentido, nós vamos estar deduzindo o campo magnético, tá bom? Aqui tem a setinha. Então, é nesse sentido que o campo magnético é reproduzido no fio, tá? Nós não fizemos a regra da mão direita, que é o fio circular. Então, o campo magnético, ele está sendo produzido nesse sentido, ó. Então, aqui nós temos o campo magnético sendo produzido no fio. Então, essa linha alaranjada, que representa o campo magnético, tá? Representa a formação do campo magnético em torno desse fio retilímpico. Novamente, o fio está aqui. Coloquei o dedão e abracei o fio. Foi nesse o sentido em que eu abracei o fio. Então, a linha de indução é produzida nessa maneira. Essa questão é para você representar o vetor campo magnético. Ou seja, novamente, aqui nós temos o fio. Então, a linha de campo magnético está sendo reproduzida neste sentido. Então, ou seja, feito a dedução do campo magnético na espira, nós vamos agora identificar o vetor campo magnético. O vetor campo magnético é sempre tangencial às linhas de campo magnético. Então, por exemplo, se a gente for identificar aqui o campo magnético, que é sempre tangencial, vai estar nesse sentido. B é representado o campo magnético. Então, o campo magnético é representado pela letra B, tá? É sempre tangencial. Então, neste ponto aqui, o campo magnético vai estar nesse sentido, que ele é um vetor. Neste caso aqui, o campo magnético vai estar nesse sentido. Vai estar aqui nesse sentido. Então, aqui são os pontos da onde passa o campo magnético, tá? O campo magnético é representado pelo vetor, e esse vetor é representado pela letra B. Letra B é campo magnético, I é corrente elétrica, certo? Galera, a unidade de campo magnético, B, isso aí a gente já viu na primeira aula, tá? A unidade de campo magnético é representada por T, que é o Tesla, tá? No sistema internacional. No sistema internacional. Então, um detalhezinho, ó. O campo magnético, ele é inversamente à distância produzido neste campo magnético, certo? O campo magnético é inversamente proporcional à distância. Enquanto isso, o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica, tá bom? O campo magnético inversamente proporcional à distância esse campo magnético diretamente proporcional à corrente. é unfic� wavelengths à distância sômate com